Oi pessoal, estou com essa furadeira aqui da Bosch, vamos ver lá, o cliente me alegou que ela não está ligando Então nós vamos ver o que está acontecendo com ela, vamos abrir ela aqui Depois de tirar todos os parafusos, nós vamos abrir ela para ver o que está acontecendo Mas eu mostrei, fiz a sua ferramenta aqui, justamente só para abrir a máquina aqui Olha, a minha folha aberta Nós vamos fazer aqui o teste da chave Vou desligar aqui, vou ligar na lâmpada em série para ver se é o cabo Aqui liguei na lâmpada em série, vou fazer um jump aqui A lâmpada em série acendeu, então o problema não é aqui Aqui eu posso fazer também uma lâmpada, que eu costumo sempre usar esta lâmpada para fazer o teste para ver se ela vai acender Aí eu coloco aqui, coloco aqui, pode ser feito com multímetro, tá? Ó, a chave, então a chave também está boa Então o problema está sendo nesta parte aqui, certo? Porque aqui você vamos ver aqui, ó Está chegando a tensão na escova Ó, está chegando a tensão também nas escovas, né? Então vamos ver aqui a parte do carvão, beleza? Então eu vou desmontar ela aqui Então o que eu faço aqui, eu vou tirar aqui esse conector, certo? Vou tirar essa mecânica aqui, ó Vou levantar aqui, tirei a mecânica, beleza? Vou tirar também, tirei aqui e desconecto aqui também, tá? Ó, vou puxar aqui Onde é que tem? Nesta carcaça lá, agora eu vou olhar esses componentes aqui O que está acontecendo, que agora já está na minha mão, né? Eu vi aqui, que a parte de mudar Está quebrada, onde que esse ganchinho pega aqui Eu já vi que está quebrada lá Então estamos indo para lá e para cá Fazendo esse movimento, né? Quando você faz o movimento do reverso aqui Essa parte aqui não está fazendo isto, ó Ó, vou fazer o outro reverso porque está quebrado Então eu vou tirar essa parte aqui para a gente conferir certinho, beleza? Como eu já mostrei para vocês, do lado de cá Ele está lá, tá vendo? O pininho está lá O lado de cá quebrou Então eu vou usar agora Esse do lado de cá para fazer o teste Para ver se ela vai funcionar Então eu vou colocar lá invertido agora Da onde vai pegar Essa parte vai pegar no ganchinho aqui Do lado de cá quebrou Então eu vou mudar ela aqui Para pegar nesse ganchinho aqui Para não ver, beleza? Coloca o fio lá, né? Vem com essa parte Já coloca ela aqui de uma vez, ó Ó Aqui de uma vez, certo? Quando você colocar aqui Você já vem com a mecânica Também junto E aí já coloca a mecânica Aqui nós estamos vendo se vai funcionar Depois se funcionar Nós vamos lavar a mecânica Pô graça Que nós estamos vendo Que está faltando graça, tá? Nós vamos ver que funciona Se o problema é só esse mesmo Aí eu vou descer isso tudo junto, ó Ó Desceu junto Está colocado Agora coloca aqui, né? E também A chave de desliga E vou, ó Conferir Se está tudo certinho Né? Aqui não encaixou direito aqui Aí, ó Quando eu vou acabar aqui Só vim dar uma ligada nela Para me ver Se ela vai funcionar Agora dessa vez Vamos ligar Ó Olha aí Tô vendo que a roupa da chave acendeu Provavelmente Ela vai ligar Quando eu colocar Ela aqui Aqui, ó De um lado Do outro Entendeu? Então Funcionou Nós substituímos Viramos aqui a peça Mas o certo É você substituir ela E também A mecânica Para dar uma graxa Beleza? Mas aqui eu fiz o teste Só para ver se ela ia funcionar Por que que eu não deixo esta aqui? Porque Ela já Tem a vida útil E vencida Então já está ressecada Então compra uma nova Coloque que compensa o preço Beleza? Então Mais uma dica Eu deixo para vocês aí Da furadeira Agradeço a todos vocês E obrigado